Olá pessoal, no meu trabalho eu escolhi falar sobre uma aplicação para árvores rubro-negra e a aplicação que eu escolhi foi o agendador de tarefas do Linux, o CFS, que a tradução do nome desse agendador seria Agendador Completamente Injusto. Então, iniciando aí com um breve esboço do que a gente vai ver na apresentação de hoje, a gente vai estar vendo aí na seção 1 a visão geral da problemática, na seção 2 vai estar vendo alguns modelos de agendadores no Linux, o CFS, que é o da aplicação, e também um outro para realizar a comparação. Na seção 3 a gente vai estar vendo aí detalhes de árvores rubro-negras e o CFS. Na seção 4 vai se apresentar as considerações finais e na seção 5 as referências bibliográficas. Então, iniciando aí na seção 1, que a gente tem aqui, trazendo o contexto geral da problemática, nessa aplicação a gente vai ver uma aplicação que está inserida nos sistemas de computação e mais especificamente no sistema operacional, que sendo aí no caso o sistema operacional do Linux. E aí, nós temos que as técnicas de agendamento, elas têm com o intuito extrair melhor desempenho dos recursos de hardware e evitar a inanição. Então, o que a gente sabe de um sistema de computação é que é um sistema que possui vários componentes por trás, então ele possui barramento, possui memória, possui capacidade de processamento de dados, e todos esses componentes, o intuito principal de um sistema de computação é que ele realiza o tratamento de dados. Então, o principal objetivo é evitar, de fato, essa inanição, que seria justamente a questão de evitar que o computador fique algum tempo sem trabalhar. Então, o intuito aí dessas técnicas de agendamento é que a gente consiga, o SO consiga extrair todo o desempenho possível do computador para o cenário onde ele está inserido. E aí, o que a gente ainda tem é que os agendadores, eles devem parecer, eles devem simular aí uma execução simultânea de tarefas. Então, em um cenário de CPU ideal precisa de multitarefa, o que a gente tem é que cada tarefa, ela deve ser realizada em paralelo e consumir uma parcela da CPU. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que a gente tem é a CPU sendo dedicada 100% quando ela tem a execução de uma tarefa, tudo bem, e aí quando, né, existe aí no sistema de computação uma nova tarefa, então, agora, nesse segundo cenário aqui com duas tarefas, o que a gente tem é a CPU sendo destinada 50% para uma tarefa, 50% para outra tarefa. No terceiro cenário, o que a gente tem aí, né, a CPU executando quatro tarefas, então, nesse caso, cada parcela da CPU, ela seria dividida de forma igualitária, então, ficaria aí destinado 25% para cada tarefa da CPU, certo? 25% da CPU para cada tarefa. Na realidade, o que a gente tem, né, uma CPU de hardware normal, real, o que acontece é que enquanto uma tarefa, ela está usando a CPU, as outras estão esperando. Então, no primeiro cenário aqui, tudo bem, com apenas uma tarefa, a CPU, ela é dedicada 100% para aquela tarefa, mas aí o que ocorre, né, quando a gente tem duas ou mais tarefas, no caso aqui, duas ou quatro tarefas, é que a CPU, ela vai ser dedicada 100% para apenas uma tarefa, e aí as outras, elas vão estar com 0% da CPU e vão estar aguardando até que a CPU seja destinada exclusivamente para cada uma dessas tarefas. E aí o que esses agendadores devem fazer é simular essa execução ideal, sabendo que, na realidade, o que acontece é que a CPU, ela vai estar destinada exclusivamente para uma tarefa por vez. Então, realizando aí uma classificação das tarefas, o que a gente tem é que elas podem ser vinculadas a dispositivos de entrada e de saída, então, elas são classificadas aí como tarefas interativas, e características, né, desses tipos de tarefas, são que elas passam a maior parte do tempo enviando, enviando e esperando por solicitações do usuário. A gente tem também que cada tarefa, ela possui uma quantidade muito pequena de tempo na CPU, e ocorre a alternância rápida entre as tarefas. E essa questão da alternância rápida, ela vem justamente pelo fato de que são tarefas interativas. Então, é necessário que nesse cenário de tarefas interativas, realmente pareça para o usuário que o computador está executando tudo de forma muito rápida e sem letidão. No segundo tipo de tarefa, a gente tem aí as tarefas que são vinculadas ao processador e que são não interativas, então, são tarefas que não precisam da interação com o usuário. E características desses tipos de tarefas são que elas usam o seu tempo para executar um código, então, na maior parte do tempo, elas estão executando apenas um conjunto de instruções pré-definidas. nós temos também que elas não bloqueiam as tarefas que estão aguardando alguma solicitação de entrada e saída. Então, por mais que essas tarefas interativas, elas sejam executadas de forma rápida e passem a maior parte do tempo esperando que a interação com o usuário seja finalizada, quando o processador estiver em uma tarefa não interativa, ele não vai bloquear essas tarefas interativas que estão aguardando alguma interação com o usuário. De tarefas não interativas, o que a gente ainda tem é que elas são executadas com menos frequência, mas, em compensação, elas são executadas por intervalos mais longos e a gente tem também que a alternância entre tarefas desse tipo, ela é relativamente cara. Então, justamente por esse último fator, é que elas são executadas por um intervalo de tempo mais longo para evitar essa necessidade de estar realizando alternância. Na seção 2, o que a gente tem é a discussão do cenário de agendadores do Linux. Então, nessa apresentação de hoje, a gente vai estar vendo o agendador da versão 2.6 do Linux, que é o OD1 e a gente vai estar vendo também o agendador da versão 2.6.23, que é o CFS. No OD1, o que a gente tem aí é que é um algoritmo escalonador que exige um tempo constante para tomar uma decisão de escalonamento, independente do número de tarefas. Então, independente de existirem muitas ou poucas tarefas, o tempo para escolher entre uma tarefa era constante. E aí, por que era constante? Basicamente, nesse agendador aqui, ele se baseia em criar duas filas de execução e aí uma fila é destinada para tarefas ativas e outra fila para tarefas expiradas. E aí, o que acontece é que cada tarefa vai receber um tempo fixo e após ter sido contabilizado esse tempo que ela passou utilizando a CPU, ela vai ser interrompida e vai ser movida para a fila de expirada. Então, o que a gente tem aqui nessas duas filas é que uma fila vai estar aí com os processos ativos que devem utilizar a CPU e outra fila com os processos que já utilizaram. E aí, o que acontece é que a gente faz, após ter sido executadas todas as tarefas aqui da fila ativa, a fila anterior que estava com as tarefas expiradas, ela se torna ativa e aí a ativa se torna expirada. E a questão também, né, importante aqui de se observar que é o nome do escalonador é odd1 justamente por esse tempo constante e porque ele iria pegar sempre o primeiro elemento aqui da tarefa ativa. Então, independente do número, né, dessa lista aqui, dessa fila ser muito grande, o número de tarefas, ele sempre iria pegar o primeiro, então esse tempo aí seria constante. Então, observando aí a grande problemática desse tipo de escalonador, nele a gente tem que o escalonador, ele assume que as tarefas que dormem por longo período de tempo, eles provavelmente estão esperando por alguma entrada do usuário. Então, o planejador vai assumir que essas tarefas, elas são do tipo interativas, ou seja, elas vão precisar de alguma interação com o usuário. E aí, para definir se a tarefa é interativa, esse tipo de escalonador, ele utiliza uma heurística muito complexa para fazer essa determinação e existe também uma possibilidade muito grande de erro na classificação. E aí, né, foi por conta dessas problemáticas que surgiu o CFS, além também de que, como a gente vai ver aí daqui a pouco, que o CFS consegue fazer a garantia de que todas as tarefas, elas sejam tratadas de forma igualitária. Então, todas as tarefas, elas vão terminar, em média, no mesmo período de tempo. A gente vai estar vendo isso aí daqui a pouco. Então, dando aqui um contexto, né, do que seria o CFS, a gente tem que, ele tem como intuito manter o equilíbrio, a justiça no fornecimento de tempo do processador para as tarefas. Então, né, como eu falei, o que a gente vai ver é que esse escalonador, ele vai priorizar que todas as tarefas sejam tratadas de forma igualitária e recebam o mesmo tempo de execução na CPU. O que a gente tem ainda também é que ele conta com o conceito de justiça do minhoco para as tarefas que não podem ser executadas no momento e que estão aí, por exemplo, aguardando alguma operação de entrada e saída. E aí, quando essas tarefas, né, eventualmente elas precisarem do processador, elas vão receber aí uma parcela proporcional a esse período que elas passaram aguardando a interação e comparando, né, os dois agendadores que a gente tem, eu tirei isso aqui de um artigo, certo? Ele está aí nas referências bibliográficas e ele fazia várias comparações com outra quantidade de tarefas, mas basicamente o que a gente tem aqui nesse modelo é a análise de um processador e isso, os dois escalonadores, os dois agendadores, eles foram utilizados no mesmo cenário, certo? Na mesma máquina, então, e com as mesmas tarefas também. Então, o que acontece aqui é o processador aí efetuando 32 tarefas e aí aqui, né, ao longo do tempo, a gente vê uma média do tempo que cada tarefa levou para ser finalizada e também do número de tarefas que foi finalizada durante esse intervalo de tempo. Então, aqui mais à esquerda estão os dados para o escalonador ODI1 e à direita os dados para o escalonador CFS e aí no ODI1 o que a gente tem, por exemplo, aqui, né, à medida que o gráfico vem avançando a gente já tem que uma tarefa, ela foi concluída em um tempo aqui entre 90 e 90.5 segundos. Daí, mais à frente, a gente tem que duas tarefas foram concluídas, mais aqui um pouquinho à frente, certo? E aí, depois, mais duas tarefas, depois aqui, passando um pouco do 90.5, a gente tem que foram concluídas três tarefas, um pouquinho à frente, mais três tarefas e o que a gente observa nesse gráfico é que existe aí uma dispersão muito grande em relação ao tempo médio que cada tarefa levou para finalizar sua execução. diferente, né, do cenário aí quando é utilizado o CFS, o que acontece aqui é que todas as tarefas elas estão em um tempo médio mais próximo. Então, isso mostra justamente a questão do quão justo o CFS é em relação ao agendador ODI1. E aí, né, falando um pouco ainda mais do CFS que a gente tem, é que a prioridade dele não é medida diretamente com um fator de prioridade, mas sim com uma variável que é denominada V1Time, certo? E aí, essa variável, ela está associada à quantidade de tempo que é fornecida para uma tarefa e é denominada, né, trazendo aí da tradução, tempo de execução virtual. Quanto menor for o tempo de execução virtual, menor será o tempo de acesso ao processador e maior será a necessidade também que aquela tarefa ela vai ter do processador. Nessa variável, né, ela vai, cada tarefa vai ter um valor desse associado e aí, conforme ela for menor, menor vai ser o tempo de acesso que aquela tarefa vai ter do processador. Então, menor vai ser o tempo que ela vai passar no processador utilizando ele e maior vai ser a necessidade que ela vai ter do processador. O que a gente tem também é que a tarefa, né, a próxima tarefa a ser escolhida, o critério para a escolha da tarefa vai ser com base nessa variável e aí, ela vai ser escolhida a tarefa que tiver essa variável, né, ver um time em tempo mínimo acumulado até o momento. Então, a variável que tiver o menor valor de tempo de execução virtual vai ser escolhida para ser executada no processador. E o que acontece também é que, em relação à prioridade em si, ao fator de prioridade, as tarefas com alta prioridade, elas vão ganhar, né, valores nessa variável de tempo de execução virtual numa taxa mais lenta do que as tarefas de baixa prioridade. Então, o que o CFS, né, ainda traz aí de conceito, é também o conceito de programação em grupo. Então, é uma outra maneira de tornar o agendamento ainda mais justo, especialmente quando se está lidando com uma tarefa que ela sozinha vai gerar outras tarefas. Então, de repente é solicitado, né, uma tarefa entra em execução no processador, mas aí ela solicita várias outras tarefas para poder ser concluída. Então, nesse cenário, o que acontece é que a tarefa, ela vai gerar muitas outras tarefas que vão compartilhar seus tempos de execução virtuais em grupo. Então, vai haver aí uma hierarquia para aquela tarefa que está, né, gerando novas tarefas e aí dentro desse grupo é que elas vão compartilhar um tempo de execução virtual. E aí uma única tarefa, quando ela não gera outras, ela vai ter o seu tempo de execução virtual independente. Então, falando, né, eu já ia um pouco diretamente da aplicação que a gente traz aí na seção 3, são as árvores rubro-negras e o CFS. Então, recordando um pouco do que seriam as árvores rubro-negras, elas são estruturas de dados, certo? E são semelhantes à árvore de busca binária. Entretanto, elas vão possuir aí algumas características que vão garantir que a árvore seja balanceada. Então, ela é da mesma ordem de grandeza de uma árvore de busca ótima. E aí o que a gente tem, né, de primeira observação, é que todo nó, ele vai ter aí associado a ele uma característica de cor. E essa característica vai definir que o nó ou ele é vermelho ou ele é preto. Ele tem que assumir um desses dois valores. Daí a gente tem ainda que a raiz de todo nó folha, sendo que o nó folha, eles são sempre nulos, né, esses dois. Daí o que a gente tem é que tanto a raiz como os nós folhas, sendo que os nós folhas exclusivamente, eles sempre vão ser nulos. E aí esses dois fatores, né, na árvore, esses dois nós, esses dois tipos de nós, eles vão ser sempre com a coloração, eles vão ter sempre a coloração preta. A gente tem que, a gente tem também que se um nó ele é vermelho, ambos os filhos obrigatoriamente precisam ser pretos. Então, a gente não pode ter aqui um nó que é vermelho e que tenha algum dos dois filhos na coloração vermelha também, prioritariamente. Por definição, certo? Para ser uma árvore rubro-negra, eles vão precisar ser pretos. A gente tem também que a árvore, ela se trata de uma árvore binária balanceada quase completa. E aí esse balanceamento, ele é feito pela coloração dos nós, com o uso de rotações e também de ajuste de cores. A estrutura, né, ela vai ser balanceada periodicamente para manter o custo de qualquer algoritmo, seja o algoritmo de inserção, de busca ou de remoção, na ordem de O log de N. Em que log de N é o número de elementos presente aqui nessa árvore. Então, analisando aí, né, qual seria a configuração da árvore rubro-negra diante da aplicação proposta para esse trabalho, que é o CFS, então, como ficaria aí a localidade das tarefas nessa árvore. Primeiro, a gente tem aí que elas vão ser ordenadas conforme aquela variável de tempo de execução virtual. Então, as tarefas com maior necessidade do processador, ou seja, as tarefas que possuem menor valor para a variável de tempo de execução virtual, elas vão ser armazenadas mais à esquerda, aqui da árvore, enquanto que as tarefas com menos necessidade do processador, ou seja, as tarefas que possuem maior tempo de execução virtual, elas vão ser armazenadas aqui mais ao lado direito. Então, é justamente o que a gente vê aqui na figura, uma organização de uma árvore, rubro-negra, e aí nessa árvore a gente tem aqui a variável de tempo de execução virtual. Então, as que precisam menos da CPU, elas estão aqui mais ao lado direito, e as que mais precisam da CPU estão aqui ao lado esquerdo. E aí, a gente tem que cada tarefa vai ter a chance de se tornar a tarefa mais à esquerda e assim entrar na CPU em um período de tempo determinístico, que é justamente o período virtual, o tempo virtual de execução. E aí, analisando também como é que o CFS vai fazer a escolha das tarefas, a coisa que a gente tem é que o agendador vai escolher, de fato, esse nó mais à esquerda, que é justamente o nó que está precisando com mais urgência da CPU. E aí, a tarefa vai contabilizar seu tempo, com a CPU adicionando o tempo... com a CPU adicionando o tempo de execução que ela já passou e está passando ao tempo de execução virtual, que é justamente o tempo da variável. E aí, o que acontece é que após ter contabilizado esse tempo, a tarefa vai ser inserida novamente na árvore, mas apenas quando ela for executável. E aí, cada tarefa executável vai perseguir a outra de modo a manter a árvore sempre balanceada. Então, para analisar o algoritmo da árvore rubro-negra, o que a gente tem aqui é uma estrutura básica de como seria ir para esse cenário. Então, dando prioridade mesmo apenas para as características que vão permitir a gente analisar a complexidade dos algoritmos, que a gente tem aqui é que cada nó, ou seja, cada nó aqui da nossa árvore, ele vai ter algumas variáveis. E aí, vai ter variáveis de referência, que aqui é uma variável para apontar para o nó esquerdo, para o nó direito, isso aqui é os nossos filhos. Uma variável também para apontar para o nó pai, uma variável também de referência. E a gente vai ter aí uma variável, uma estrutura tarefa, que vai armazenar os dados da tarefa. Aqui, para essa aplicação, a gente está considerando aqui explicitamente apenas a variável ver um time, que é para quando for mostrar como é que o algoritmo vai funcionar. E a gente tem também aqui uma variável cor, que é para identificar qual é a cor de cada um desses nós. ou seja, obrigatoriamente, a gente já sabe que a cor precisa ser preto ou vermelha. Então, essa variável vai estar assumindo um desses dois valores. Aqui, no trabalho, a gente vai estar analisando o algoritmo de inclusão. Então, para esse cenário, a gente vai supor a inclusão de x, um nó x, que vai ocorrer da mesma forma que na árvore binária de busca. E aí, o que a gente vai ver é que esse nó x, inicialmente, ele vai ser tipado com a cor vermelha. E aí, após sofrer o processo de inserção normal com a árvore de busca, vai ser realizado um processo de restauração das prioridades da árvore rubro-negra com rotação e recoloração, justamente para garantir aquelas propriedades básicas que a gente viu lá no começo. E aí, essas propriedades de rotação, recoloração, é justamente a questão de mudar a cor. Mudar, de repente, o que está de vermelho para preto, ou então o que está de preto para vermelho, a depender da situação. E as propriedades aí de rotação são justamente rotacionais nós. Então, aqui a gente vê alguns tipos. Então, aqui a gente tem um estado, certo? Mas, à esquerda e aqui à direita, a gente tem um outro estado. Então, para realizar nesse estado aqui, mais à esquerda, uma rotação à esquerda, o que acontece é que a gente vai ter essa configuração aqui mais à direita. Então, o que acontece aqui, né? No sentido, ah, vou rotacionar Y, vou rotacionar X, que é a variável que eu estou passando aqui, para a esquerda. Então, eu quero, falando aí em termos um pouco mais didáticos, eu quero que X, ele desça aqui um nível e, como é uma rotação, então alguém tem que subir. E esse alguém que vai subir seria Y. Mas, aí, o que a gente ainda tem aqui de observação é que a subárvore, né? Quando ela existe, que está aqui em Y, nessa rotação, ela deve vir aqui para ser subárvore, no caso aqui, a subárvore esquerda, que está em X, ela vai se tornar aqui subárvore direita de Y. Então, a subárvore esquerda, que está aqui em Y, após sofrer essa rotação para a esquerda, ela vai se tornar a subárvore direita, daqui de X. E, de forma bem similar, o que a gente tem aí na rotação direita, para esse cenário aqui, quando a gente quer realizar uma rotação direita em Y, é que a gente quer mandar Y aqui para um nível mais baixo. E, aí, mandando Y para esse nível mais baixo, na árvore, o que a gente faz é elevar alguém. E esse alguém que vai subir aqui é X. Então, X sobe o nível, Y desce um nível. E, aí, o que a gente tem aqui de característica, é que a subárvore direita em X vai se tornar agora subárvore esquerda em Y. Então, analisando cada uma dessas rotações com o algoritmo, o que a gente tem, né, primeiro aqui na rotação esquerda, é se tornar algo bem fácil de ver quando a gente observa também aqui a imagem. Então, defini aqui a rotação esquerda, passei aqui o nó X. Então, para essa configuração, a primeira coisa aqui que a gente faz é criar um nó chamado Y. E, aí, nesse nó aqui, a gente aponta, né, o nó que está sendo referenciado à direita de X, né, essa configuração aqui, que é justamente o nó Y. Daí, né, como a gente já salvou aqui essas informações, e a gente quer chegar aqui nessa configuração, o que a gente faz agora é colocar aqui no nó da direita a informação que estava aqui no nó da esquerda de Y. Então, que é justamente para chegar nessa configuração. Então, aqui, né, X está apontando para beta, que aí beta, na configuração inicial, é o valor que estava sendo apontado, que estava sendo referenciado na subárvore aqui esquerda de Y. Então, a gente faz isso aqui nessa segunda linha de código. Depois, né, é verificado aí se, de fato, existe um nó aqui nessa subárvore beta. E, aí, se existe, é atualizado agora o valor, a referência do pai dessa árvore. Então, essa árvore, né, que estava aqui em Y. Esquerda, que tem uma propriedade pai, que é justamente essa propriedade que a gente referencia agora, que a gente referencia aqui, essa propriedade, né, de referência a pai, que antes era o valor aqui Y, ela recebe agora aí uma referência do nó X, que é o nó que vai ser o pai dela nessa nova configuração. Depois disso aí, o que a gente faz aqui é colocar no, é colocar em Y. Então, a gente pega o pai de Y e vai atualizar aí com uma referência para o pai que antes era de X. Então, que é justamente o que a gente está fazendo aqui quando realiza essa troca de lugar. Aqui, né, Y agora, ele vai estar sendo filho de algum outro nó, que esse outro nó antes era o nó de X. Então, é justamente isso que a gente faz aqui. Então, a primeira verificação que a gente faz aqui é se esse nó X aqui ele era raiz. E aí, para ele ser raiz, o que a gente tem é que ele não deveria ter pai. Então, a referência para o pai seria nula. E aí, essa é a verificação que a gente faz aqui. Se ele for, é atualizado aí a raiz da nossa estrutura árvore rubro-negra para a variável Y. E aí, se não, né, o que a gente tem aqui é que a gente atualizou o valor de Y tendo referência para o pai. Agora, a gente precisa realizar a atualização da referência que está lá no pai. Então, o pai está apontando para um nó que está à esquerda e está à direita. Como X aí não é raiz, então, esse nó necessariamente, né, tem esse nó aí que é um nó esquerdo e um nó direito. E aí, aqui, a gente faz essa verificação. Então, se não, e aí, faz aqui a verificação de X. E aí, essa verificação é verificar se X ele é o elemento, né, então, a gente está acessando aqui X.py, então, está acessando aqui o nó pai, ponto esquerdo. Então, a gente verifica aqui se X é esse elemento à esquerda do pai. Se ele for, o que a gente faz aqui é atualizar esse X.py aqui é o nó pai de X, certo? Nessa configuração aqui antiga. E aí, a gente atualiza agora, né, como ele é o elemento à esquerda, a gente atualiza para Y. Se não, significa que X era o elemento à direita, lá do nó pai. Então, a gente faz essa atualização aqui, se for, né, do nó à direita, então, o nó à direita, lá do pai, vai receber aqui agora Y, que é justamente o que está aqui nessa configuração que a gente quer chegar. E aí, por fim, saindo aqui, o que a gente faz é colocar a referência do nó à esquerda de Y, que agora está aqui nessa configuração apontando para X e em X ponto pai, a gente cria aqui agora essa referência, né, que em X o novo pai de X é agora Y, e aí termina a rotação à esquerda. A rotação à direita, ela tem as mesmas características, o que muda aí é o espelhamento, mas a lógica, né, para modificar será a mesma. E aí, como o tempo, né, como a complexidade desse algoritmo, a gente tem que ele vai ter um tempo aí constante de execução, então, independente da quantidade de elementos, a gente vai ter sempre aí um tempo constante para execução, então, a complexidade dele é O de 1. E, continuando, né, o cenário de inserção que a gente tem é que o X, o nosso novo, vai ser inserido, ele vai ser inserido e aí a gente tem alguns casos que vão desconfigurar a árvore rubro negra e aí essa árvore ela vai precisar ser reestruturada, então, ser consertada, então, algum dos casos são esses. O caso principal aí é onde X e o pai de X são vermelhos, então, quando eu insiro um nó vermelho e eu tenho aqui que ele foi inserido, né, em um nó que antes era vermelho, eu estou quebrando aqui uma das regras da árvore rubro negra, que é justamente aquela regra de que um nó vermelho ele apenas pode ter descendentes na coloração preta, e aí, para isso, a gente tem aqui esse primeiro caso que é quando acontece isso e aí X, né, ele tem um tio que é denominado de Y que está na cor vermelha, então, aqui, pela figura que a gente observa é A, como sendo aqui esse elemento que foi inserido, que está, né, na cor vermelha, porque todo elemento que é inserido, ele é inserido na cor vermelha, e aí o pai de A, que é B, ele está na cor preta, e aí o que a gente tem aqui nesse caso é que D, que é o tio de A, que é denominado aqui de Y, está também na cor preta, e aí, para restaurar, para a configuração certa, o que a gente faz é aqui apenas trocar as cores, então, a gente troca primeiro aqui a cor de Y para preto, então, D aqui se torna preto, depois, troca a cor do pai de X, então, pai de X aqui, B, transforma em preto, e aí troca também a cor do avô de X, que é justamente aqui C, então, C passa aí a ser vermelho, e aí, com isso, a configuração da árvore rubro negra fica estabilizada, um outro cenário que a gente tem aqui, ainda no cenário em que X e o pai de X são vermelhos, é que o que a gente tem de adicional é que agora X, ele tem um tio, que é denominado Y, novamente, e que esse tio tem a cor preta, e o que a gente ainda tem é que X, ele é exclusivamente um filho direito, então, o que é feito aqui nesse caso, é que X ele vai trocar aí de lugar com o pai, e aí o que acontece nesse caso, é que é realizada uma rotação da esquerda, e aí, após essa rotação, né, o que acontece é justamente esse movimento aqui rotacional, então, a gente quer aqui que A desça um nível, e aí, consequentemente, B vai subir aqui um nível com base naquele algoritmo que a gente já explicou, então, o último caso, aí, é quando X e o pai de X são vermelhos, mas aí, o que a gente tem nesse caso aqui, é que Y, ele, né, que é o tio, ele vai ter a cor preta, e X vai ser um filho esquerdo, e aí, o que é realizado nesse algoritmo, é que o nó pai de X, ele vai receber a cor preta, então, B aqui, né, que, já foram realizadas uma série de manipulações, mas que a gente vai analisando aqui de um em um, então, B estava aqui na cor vermelha, ele recebeu aqui a cor preta, e aí, o pai, né, do pai, vai receber aí a cor vermelha, então, o pai do pai, que é o avô de X, que no caso aqui é C, vai receber a cor vermelha, então, ele fica aqui na coloração vermelha, e o que é realizado aí, é uma rotação para a direita do avô de X, então, se fosse aqui nessa figura, apenas o que a gente teria aqui, seria B com a cor preta, C com a cor vermelha, e aí, é realizada uma rotação, né, para a direita, nesse nó aqui, C, que é o avô de X, e aí, rotacionando isso aqui para a direita, o que a gente tem é que C vai descer um nível, e aí, consequentemente, B vai subir um nível também, e aí, o que a gente tem como configuração final, essa árvore, aqui, rubro-negra, e que está respeitando as propriedades básicas de uma árvore desse tipo. Então, o que acontece aqui, né, para finalizar o algoritmo de inclusão, é que a gente vai realizar uma inclusão conforme é realizada na tarefa, nas árvores binárias de busca, então, aqui é passada uma tarefa que tem aquela estrutura básica que a gente comentou, então, nessa estrutura básica aqui, a gente vai estar utilizando apenas essa variável de tempo de execução virtual. E aí, né, ao entrar aqui no algoritmo, é criado um noante que recebe aí um valor nulo, é criado também um noop que recebe a raiz da árvore e é criado um no com nome novo. E aí, enquanto esse valor de p for diferente de nulo, ou seja, enquanto houver uma estrutura associada esse valor de p, a gente vai fazer essa variável antes de receber o valor de p e aí vai realizar uma busca conforme o valor de tempo de execução virtual. Então, se essa tarefa que eu estou tentando inserir na árvore ela possui um tempo de execução virtual menor do que o valor que está armazenado aí, né, aqui em p, eu vou procurar na subárvore esquerda, que é justamente essa associação que é feita aqui, se não, eu vou procurar na subárvore direita. E aí, ao sair aqui desse laço de repetição, o meu algoritmo já sabe onde inserir essa tarefa, onde inserir um nó com a referência para essa tarefa e aí, o que acontece é que o pai dessa tarefa aqui vai ser justamente o último nó que foi atribuído a essa variável aqui antes nesse laço de repetição, então, a referência aqui para o pai recebe o valor de antes. Nesse nó aqui novo também existe aí uma variável associada que é, no caso aí, a variável tarefa, então, a variável tarefa vai receber todas as informações da tarefa que veio como referência quando esse algoritmo foi invocado e aí, tanto o nó esquerdo como o nó direito dessa tarefa aqui, eles vão receber aí um valor de nulo justamente porque foi inserido aqui no último nível possível da árvore e aí, o que acontece é que a cor também ela é atribuída como vermelha que é a premissa para quando um nó ele é inserido em uma árvore rubro-negra e aí, o que ocorre aqui é a verificação se o valor da raiz ele é igual a nulo se a raiz for igual a nulo então ainda não existe nenhum elemento na minha árvore a raiz ela vai receber esse nó novo aqui que foi criada se não o nó novo ele vai ser atribuído aí, vai ser verificado aqui se o tempo de execução virtual dessa tarefa se ele é menor do que o tempo de execução virtual da tarefa que está armazenada lá no nó pai então se ele for menor ele vai ser armazenado aqui na esquerda desse nó pai se não se ele for maior do que o tempo de execução do nó pai ele vai ser armazenado aí na direita do nó pai então até aqui o que a gente tem aí é uma complexidade O log de N que foi justamente aí o tempo levado para a execução do algoritmo para percorrer todos os níveis da árvore e isso logo de N porque a árvore é tida com garantia que está balanceada e aí após a sensação aqui a gente não tem essa garantia de que ela está balanceada ou que ela está com as propriedades da árvore rubro-negra e aí esse método aqui que a gente vai estar explicando aí no próximo slide ele vai estar restaurando essas propriedades com base nesse nó que a gente vai passar aqui que foi o novo nó que foi criado então aqui está tempo constante de execução mais O log de N mas é aí um tempo não constante na verdade é um tempo que ele vai variar conforme a quantidade de elementos que já estão inseridos lá nessa árvore pronto então o que a gente tem aqui nesse algoritmo para restaurar as propriedades é que a gente vai entrar aqui com um nó que ele é denominado de X que é justamente o nó que foi inserido tomando também como referência aqueles casos que a gente comentou e aí a gente vai criar também aqui o nó Y que é o nó T1 de X então enquanto a gente começa lá na base lá onde o último nó o nó que foi inserido está de fato e aí enquanto o pai desse nó ele tiver a cor vermelha a gente vai estar preso aqui nesse laço e aí esse laço vai ser justamente para verificar nível após nível se toda aquela árvore ela está com as configurações corretas então a primeira verificação que a gente faz aqui é verificar se Y ele é a referência de um nó que está à direita ou à esquerda e aí para fazer essa verificação a gente verifica se X pai então nesse caso aqui se B ele é igual a referência que está lá no pai do pai de X então no avô de X que é aqui C e que está apontando para a esquerda que nesse caso aqui é coincidente então nesse caso a gente tem aqui que Y ele vai estar localizado aí no avô de X à esquerda à direita então é atribuído aqui né a esse nó Y que a gente criou logo ao entrar aqui no método é atribuído aí a Y essa referência que está lá no nó direito do avô de X e aí a gente verifica essa condição verifica né o primeiro caso se a cor de Y é igual a vermelho e aí se for vermelho o que significa aqui é que a gente vai ter que realizar aquelas atribuições do definidas no caso então primeiro a gente muda aí a cor de Y para preto depois muda a cor do pai de X para preto também e aí para o avô de Y a gente coloca aí a cor vermelha e aí depois depois disso aqui o que acontece é que a gente vai forçar a variável X a subir um nível então X agora ela vai apontar para o avô justamente para verificar novamente se as condições elas estão sendo aceitas se não se a cor não for vermelha que vai ter que ser realizado aqui é a verificação de que se ocorre aí o caso 2 então para ocorrer o caso 2 a gente faz essa verificação se X ele está à direita do pai dele então quando ele está à direita do pai dele o que a gente tem aí é que X vai receber uma referência do pai e aí é realizado uma rotação à esquerda que é justamente para trazer aqui o valor de B um nível acima e aí o valor de A vai descer aqui um nível e aí tendo realizado aí o caso 2 a gente parte agora para o caso 3 então no caso 3 o que ocorre é que a gente vai mudar a cor do pai de X para preto então o pai de X aqui né que é B que está aqui vermelho vai ser agora preto e aí o avô de X que é C vai passar aqui a C vermelho então após ter realizado isso aqui a gente realiza também uma rotação no avô de X que no caso aqui é C e aí após isso aqui né o que a gente ainda tem eu não vou explicar todo o processo mas é basicamente só o espelhamento então para esse primeiro caso aqui o que a gente fez aqui é quando Y ele é o tio que está no nó esquerdo do avô de X e aí para esse outro caso aqui o que acontece é que Y ele vai ser agora o nó esquerdo do avô de X e aí a única diferença que tem aqui é justamente a questão das rotações então a rotação aqui que antes era esquerda ela muda para a direita e aí aqui era esquerda aqui era direita muda para a esquerda justamente pela questão do espelhamento e aí por fim né o que a gente tem aqui nesse algoritmo é que a gente só garante aqui uma outra propriedade aí das árvores rubro-negras que é que a raiz né a cor da raiz ela deve ser sempre preta então o tempo de execução ele pode ser também para esse algoritmo aqui esse método para restaurar as propriedades ele pode ser também de OlogDN pela reverificação de todos os níveis da árvore então ela é uma árvore que começa lá no nó que foi inserido do o último elemento e aí ele vai subindo até chegar no nó raiz e aí de considerações finais para o trabalho que eu trago é que a árvore por si só né unicamente a árvore binária ela já possui uma vasta aplicação aí na computação e nas áreas de engenharia mas o que a gente tem com o balanceamento é que ele vai garantir uma otimização de recursos computacionais principalmente pela questão das complexidades deles para o tipo de árvore serem mínimas então o que a gente ainda tem aí também comentando um pouco sobre o CFS é que como ele demanda muitas operações tanto de inserção como de remoção que aí entra justamente a questão de que ah o CPU está solicitando uma tarefa então deve ser realizado aí uma operação de remoção daquela árvore e aí conforme surgem demandas e tarefas precisam ser incluídas na árvore são realizadas também operações de inserção então são as operações aí prioritárias das árvores rubro-negras e por isso né a árvore rubro-negra ela é mais indicada pois ela possui mais vantagem em relações a outros modelos como a árvore AVL que também é uma árvore do tipo balanceada e por fim né como referência eu utilizei aí essas referências biográficas e o artigo que eu utilizei que foi aquele que eu mostrei o exemplo vocês podem estar encontrando ele nesse último artigo aqui que foi publicado em um simpósio do I3E e aí com isso a gente finaliza a apresentação e qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail e aí e aí Obrigado.